No 3 ele faltou um S Certinho, terminado, então esse ponto está definido, né? Vamos então prosseguindo, então Prosseguindo, pessoal Vamos ver Próximo aí Próximo aí Vamos ver Onde nós temos o destaque Tem que acertar aí, 4 Isso aí é só a questão de texto Aí não tem não, pode ser Esse aí é só a numeração É porque o secretário fez um destaque Que eu esqueci de marcar aqui Por isso que eu estou olhando devagar O que eu lembrei aqui Acho que é assim mesmo Isso aí é redação, só acertar Isso, assegurar a visura E a veracidade de todos os usados Não é destaque, gente, é só acertar a numeração É mera redação Acertando a estética Atenção pessoal Parágrafo terceiro aqui A comissão organizadora municipal enviará à comissão organizadora estadual Da quarta conferência estadual de cultura O relatório final Bem como a relação dos delegados Que serão inscritos para a etapa territorial Em formulário definido pela Secretaria de Cultura e Turismo Obedecendo ao prazo máximo de 10 dias Corrido após a realização da conferência municipal Fábio e braço Fábio, primeiro Fábio Cadê Fábio? Eu Fábio É... Regimento do Estado Cinco dias úteis É só que a gente tem que assentar aqui Isso aí É...